Bem pessoal de volta aqui para mais um vídeo na casa do Alien Galera antes que eu possa adentrar no assunto de hoje Eu quero agradecer a todo mundo quem se inscreveu desde a criação até hoje Aí na casa do Alien porque no fim de semana a gente atingiu a meta de 5 mil inscritos A meta não, a marca de 5 mil inscritos e eu não poderia estar mais feliz No fim de semana eu devo trazer um vídeo especial para comemorar esses 5 mil inscritos Vai ser algo muito simples, mas eu acho que eu vou me dar esse direito Enfim, vamos lá No vídeo de hoje o assunto é muito delicado, muito delicado Como vocês viram no título ali, o pior aconteceu Eu vou contextualizar vocês do que vem acontecendo com a Capcom aí nas últimas semanas A Capcom foi atacada por hackers e esses hackers roubaram por volta, segundo eles, 1 tera de arquivos Nesses arquivos continham informações de clientes, registros aí de parcerias Projetos futuros que a Capcom tinha para os próximos 4 anos aí de vários jogos Inclusive Resident Revelation 3 que eu trouxe aqui para vocês, trouxe para vocês aqui notícias Coisas sobre o Village, aliás tinha vazado muitas coisas sobre o Village O vídeo de hoje tem a ver com isso Enfim, muitas coisas estão vazando E desde que começou esses vazamentos eu venho trazendo aqui as notícias para vocês Porém galera, porém, eu nunca trouxe coisas da lore do jogo Coisas da história do jogo, porque isso seria antiético Então o pior aconteceu Vazou aí 17 títulos de 17 cutscenes sobre o Resident Evil Village Ou seja, vazou muita coisa da lore do jogo E galera, vocês não podem dar ênfase para esse tipo de conteúdo Eu não vou postar aqui Eu não vou postar aqui esse print Porque eu não me sinto no direito de fazer isso Eu me lembro Quando saiu aí, quando vazou O Coisas do The Last of Us Parte 2 Muita gente começou a postar gameplays Se aproveitando daquilo ali Começou a postar os spoilers Se aproveitando daquilo ali E eu acho isso totalmente errado Porque isso acaba destruindo Digamos assim, a experiência do outro jogador Porque você não tem o direito de postar nada sobre a lore É totalmente diferente você postar um rumor Você postar Você fazer um comentário em cima de uma De uma coisa que o Dusky Golly fala no Twitter Você fazer teorias Sobre o que você já sabe do jogo Sobre vazamentos em si Sobre teorias em si Aí é diferente Mas o que aconteceu essa semana É vazamento de lore E a gente não pode deixar esse tipo de conteúdo continuar Eu não vou deixar nem print aqui Eu assisti Eu coloquei a minha conta em risco Porque como criador de conteúdo Eu preciso estar à par de tudo o que acontece Você pode procurar na internet Você tem esse direito O problema é que você vai colocar a sua conta em risco Tem muita coisa lá Muita coisa lá falando sobre o Village Não conta a lore em si Porém, pra bom entendedor Meia palavra basta Tem alguns sites aí Mostrando esse print Noticiando em detalhes Tem criadores de conteúdo aqui no YouTube também Postando esse print Noticiando os detalhes também Então tipo Cara É muito triste isso Porque Volto a repetir É diferente De vazamentos Quando se trata De vazamentos Que tem lore Vazamentos de Por exemplo O Resident Evil Village Que eu postei sobre Que eu falei sobre Aquele printzinho Que tinha saído primeiro Lá tinha datas de lançamento Lá tinha coisas de DLC Lá tinha a edição de colecionador Mas nada da lore Então Aquilo ali Era plausível É É tranquilo fazer Não vai avacalhar a sua experiência Quando você for jogar Agora Você já jogar o jogo Sabendo o que vai acontecer Porque alguns Deram spoiler Antes do tempo É errado É a mesma coisa Que você receber o jogo antes E Não esperar o embargo Cair Já sair postando É a mesma coisa Por isso Que quem está fazendo isso Está cometendo De certa forma Um crime Então você não Você tem que ficar muito Atento A esse tipo De criador de conteúdo Que está vazando Essas Spoiler Né Entre outras palavras Títulos de cutscenes Que vão rolar Aí No No Resident Evil Village Tem muita coisa lá Cara Que quem está acostumado Quem é da indústria Do videogame Quem gosta de jogar Do videogame Vai entender Cara Vai ler aquilo ali Vai entender Eu peguei Traduzi Mano Puta que pariu Vazou muita coisa Importante Então pessoal Era mais um aviso Mesmo aqui nesse vídeo Para vocês ficarem Atentos a esse tipo De criador de conteúdo Que quer levar Vantagem Em cima de coisas Que são inapropriadas Para post Que é o caso De spoilers De jogos Que nem saíram ainda Fiquem atentos A essas pessoas A esses sites Que querem ganhar Views Escritos E likes Em cima de coisas Como eu falei Para vocês aqui Tirando vantagem De uma tragédia Gamer Digamos assim Existe um limite Para tudo Eu acho que Quando se fala De spoiler De lore De história Eu acho que O limite É aí Então Fiquem atentos A esse tipo De pessoa Infelizmente Aconteceu Isso vai abrir Precedentes Para coisas piores Eu acho que A Capcom Vai demorar Para se recuperar Desses vazamentos Por lore do jogo Aí complica Aí complica Eu já estou Eu estou começando A pensar Que a Capcom Deveria ter pagado Esses caras Mas ela não teria Garantia nenhuma Que eles devolveriam Esses arquivos Né cara Isso que é Isso aí que é louco Isso aí que é louco Então tipo Infelizmente O pior aconteceu Como vocês viram No título aí Vazou Então Um pouco Da história Do village Era coisa Que não tinha Acontecido ainda Pelo jeito Esses caras Estão Vazando As informações Gradativamente Eu não sei Qual é que é Então mano Amanhã Quem sabe Eles postam Uma gameplay Então tipo Cara Tá muito louco Tá muito confuso Mas cara Se continuar vazando Coisas da história Pessoal Não dê ênfase Deixa rolar Não dê ênfase Denuncie Esse tipo de canal Que tá postando Aquele print Onde aparece A história A lore do jogo Um pouco da lore do jogo Em si Porque é muito importante Eu imagino O que me surpreende É o silêncio da Capcom Diante disso Tipo Eu sei que ela entrou Em contato Com alguns canais Com alguns sites Sobre aquele Print azul Que eu postei aqui Aquilo ali é de super tranquilo Pelo amor de Deus Convenhamos O que não pode acontecer É postar A lore do jogo Tô repetindo direto Isso aqui Porque mano Eu achei um absurdo E isso sim Me incomoda Vocês lembram Quando saiu Vazou a gameplay Do Resident Evil Remake A posição Que eu tive aqui Na casa do Ali Foi a mesma Eu não postei A gameplay Eu apenas Noticei Que tinha vazado Então tipo assim É assim Que se faz as coisas Tendo um limite De até quando Você pode ir Até quando Você pode Noticiar Independente aí Se você tá na anúncia Do videogame Ou qualquer outra Indústria Então Fica a dica Tomem muito cuidado Que tá rolando spoiler Da história Do Resident Evil Village Enfim pessoal Tô ficando por aqui Comentem aí embaixo O que vocês estão achando disso Porque cara Diante disso A gente Começa a ficar preocupado Porque Vai abrir precedentes Muito graves aí Para os próximos anos Isso pode prejudicar Totalmente Os planos da Capcom Porque Muitos desses jogos Que tão vazando Estão vazando aí Estão em desenvolvimento Como é o caso Do Resident Evil 4 Inclusive Rolou também Prints 3D De objetos Que a Capcom Vai usar no jogo Então tipo mano Tá vazando muita coisa Tá vazando tudo Alguém tem que remendar Esse cano aí Porque se não A coisa vai ficar pior Enfim pessoal De tudo isso Não esqueça Deixar o likezinho Se inscrever Compartilhar E ativar o sininho Para receber as notificações De vídeos novos Aqui da Casa do Alien Agora Rumo Aos 6 mil Inscritos Tchau